Sonho né mano, tô cruzando aí, nossa mano, tomara que não seja sonho mano, tomara que não seja sonho e tal Aí você vai cruzando os portões e tal, aí você troca de roupa né mano Aí você vai saindo e os caras, é só comemoração Tem uns que fica com o nariz entorto né, tipo como quem, caralho, podia ser eu né mano Daquele abraço meio que, aquele abraço de inveja, tá ligado Aí você vai pra rouparia, você troca de roupa né mano, aí você pega aquela roupa sua, deixa na rouparia Ah tá, aí você veste a roupa de quando você entrou? Não, não, você pega uma roupa aleatória mano, de um cara que deixou lá uma roupa aleatória Vixi, às vezes a roupa nada a ver Nada a ver mano, peguei uma roupa acho que era de um usuário mano, porque tava muito fedido Peguei uma camisa assim, nossa, uma fedosão de CC e tal, não tava nem vendo Zero dignidade os caras, o sistema com as pessoas que tão ali né mano É lixo, é lata de lixo, lata de lixo, lata de lixo total Caralho mano, nem nessa hora assim, fala mano Não, dignidade zero Boa sorte daqui pra frente, boa sorte de caralho, que se foda É, que se foda, eu não tô nem azul com você, que nem sei o que você vai fazer depois que você sai lá fora E aí, por exemplo, você mora aqui em São Paulo, tá, tá fechando dia aí, foi pra Americana E aí você tá indo em Americana lá na rua e foda-se também É que o alvará de soltura permite que você possa pegar ônibus tipo de graça né mano Ele te dá um... Ele, por lei, ele tem essa validade né E a cara do motor, do busão, fly1, acabei de sair da prisão E aí, você vai pagar como? Vou pagar qual alvará de soltura Qual alvará de soltura E aí foi isso, você saiu, você tava lá em Americana e aí se vira pra você chegar no seu destino ali É, se você não tem família, não tem ninguém pra te buscar mano, você tipo, se vira mano Você tinha família que te visitava? É, minha irmã foi me buscar Foi te buscar? É, foi me buscar Eles foram comunicados? Então, aí a advogada, porque o alvará às vezes sai e o advogado é comunicado Ah é, ele já faz o trâmite aqui É, eu não sou comunicado, tipo, eu não sabia Então a minha família já tava sabendo Antes de você saber, então Isso, é, então eu já tinha tido um movimento ali Olha, ele vai sair hoje, não sei o horário, mas hoje ele sai E a sua família te visitava? Minhas irmãs me visitavam Uma vez por semana? É, uma vez por semana De domingo? É, domingo Sábado e domingo, que existe um rodízio na cadeia, né? Tem visita que cai no sábado e tem visita que cai no domingo Então cada 15 dias eles fazem esse rodízio Então as minhas irmãs acabavam indo me visitar Mas normalmente era cada 15 dias, não era a vida da semana E a visita é uma parada que, eu acho que ao mesmo tempo que é um dia feliz, é tristeza também Como que é essa? Qual que é o sentimento? Qual que é o dia da visita? Como que é o dia da visita lá? O dia de visita ele te dá dois sentimentos, né, cara? A alegria, quando você vê É uma alegria, assim, muito, muito É muito inexplicável, inenarrável, sabe, cara? E, tipo, a tristeza da despedida é a potência da felicidade, tá ligado, mano? Porque é tipo quando você tá num velório A despedida é um algo melancólico, tá ligado, mano? Choro Na hora que você vê aquela pessoa que você gosta cruzando aquele portão ali, mano Nossa, é pesado E é mais pesado, eu consegui às vezes fazer esse exercício Tipo, de ver o pai se despedindo do filho Era um barato que cortava muito o coração, tá ligado, mano? Tipo, o filho começava a chorar ali Pai, vamos embora, pai E o cara ali, nossa, mano O cara entrava numas ali, tipo, de cair num chororô, mano E a criança começava... Então, assim, o momento da despedida na visita É melancólico demais, assim, cara E você não pode nem olhar pra uma mulher lá, né? Não Se passou a mulher, você baixa a cabeça Essa regra, assim, né? É, cara, se os caras catavam você olhando Nossa, dava muita ideia, mano Nem de olhar sem querer, assim, pá Você tem que evitar a qualquer custo Não, não é tipo assim Também não é tão radical Antes era mais Antes era mais Mas, às vezes, uma olhada, assim Se for uma olhada, tipo, porque você virou a cabeça Sem aquele olhar de maldade, né? Tipo, né? Olhando pra mina com desejo Quer um que vê, fala Já, já, de cagueta Várias ideias, depois da visita, aconteceram por causa disso E aí, a conversa aí, depois, não é plaquinha Não é placa Já é, tipo, de repente, uma parada mais... É, dependendo do grau Aí já tinha uma punição mais física, né? Poderia acontecer de apanhar e tal Pau, pau, pau Ah, sim E quando tem uma punição física Quem é que bate? Quem é que bate? Dependendo da condenação É o próprio cara lesado Ele tem autorização pra bater no cara Ou o setor vai lá e... E você tem que apanhar quieto Você não pode revidar Você não pode desviar Você tem que apanhar e vai deixar a panha dele te bater É, só, só, né, mano? Aguentar a pancada Só não procede bater na cara Não é? Na cara, não Não pode, soco na cara É do pescoço pra baixo É do pescoço pra baixo É, na cara os caras não permitem Tipo, é uma questão de honra Pode crer, dignidade É, na cara de homem você não bate Daqui pra baixo você pode rebentar Mas na cara você não bate Então tinha isso também, né? Por isso que, né, mano? Dependia muito da gravidade do BO do cara Que a polícia Mas assim, a agressão física Era o último do último do último caso, né, mano? Os caras faziam de tudo pra não chegar nisso, né? Tinha várias ferramentas ali Emplacar Graus de emplacamento ali Graus de emplacamento Vários choques, ideia assim De o cara acabar com o maluco mesmo assim Com palavras Que nem eu falo, mano Tem palavras que pra mim É pior do que tapar na cara É verdade Né, mano? Que o cara realmente mexe na sua moral ali De um jeito que é foda Então os caras evitavam o máximo Pra chegar na agressão física, entendeu? Pode crer Sempre havia essa preocupação E lá rolava visita íntima Com os caras que tinham As suas companheiras ali? Rolava Rolava E a visita íntima no CDP Era muito engraçada, né, mano? Que você imagina aquela cela Com 40 Normalmente 10 caras Faziam visita íntima Na mesma cela E aí o que acontecia? Tinha um rádio ligado E a televisão ligada Pra fazer o barulho Pra fazer o barulho Mas só que logicamente Que tinha os lençóis, né? Fechando a cortininha assim Fechando, é Os caras faziam tipo Uma espécie de Eles preparavam totalmente A cela com lençol Pra realmente Não ter nenhum tipo De contato visual, né, mano? É, lógico 10 casais ali É, mas normalmente Em CDP acontece Em penitenciário Já é um pouco diferente Em penitenciário Você já consegue ficar numa cela Porque tem muita cela E nem todos tem a visita íntima, né? Então normalmente Você consegue ficar Sozinho numa cela Com a sua esposa E tal É só pra esposa e E a Másia A Másia é como se fosse Uma namorada Tipo uma união estável Exato Uma união estável, é Pode crer Ela não é formalizada no papel Mas tem esse nome de Másia No sistema prisional E aí quando você saiu lá A sua irmã foi te buscar E tal E aí qual que eram Seus primeiros desejos ali, mano? A sensação Tudo, né? Acho que no mundo Mas qual que foi a parada A sensação de recomeço Mano, o que que eu vou fazer Da vida agora? O que que eu vou Qual que foi ali a mente? Mano, assim Acho que as primeiras semanas Você fica muito confuso, né? Eu lembro que quando eu saí Eu tava muito assim pensando Tipo, você quer fazer tudo em um dia Na verdade você não quer nem dormir, né? Só que você também tem É o tempo da frustração Porque muitas pessoas Que você imaginava também Que chegariam em você Porque você criava uma expectativa Tipo como quem? Você era meu amigo Meu brother Aí você sumiu no tempo Que eu fiquei preso E eu esperava que ao sair Nós teríamos um reencontro E você ia trocar uma ideia comigo Então eu tive muita frustração De esperar às vezes Aquelas pessoas que eu entendia Que eram meus amigos Que vinham conversar comigo E se afastaram de vez Então lidar com isso Foi uma coisa um pouco difícil Logo no começo Também foi um pouco difícil Esse... Você quebrar mania de cadeia Também era meio complicado Eu tinha muita mania de cadeia Por exemplo Eu acordava às 5 da manhã Aí eu acordava Eu não conseguia mais dormir E às vezes eu tinha que ficar Me mexendo Me andando Às vezes eu ia no churrasco O pessoal ficava um pouco incomodado Eu não conseguia ficar parado, sabe? Sempre inquieto Muito olhando Toda hora olhando Sempre olhando desconfiado Então você quebrar esse stick De cadeia também foi... Pode crer Foi meio difícil, né? Então eu levei praticamente 6 meses Pra ir quebrando muito O paradigma Que tava dentro de mim Entendeu? Pode crer E também a questão Do que eu vou fazer Da minha vida agora, né? Porque aí você... O recomeço ali É, o recomeço É um barato muito louco Você não cogitou voltar pro crime Cara, falar que não cogitar É hipocrisia Cogitei 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 porque você... A cabeça da gente Ela é muito louca, né, mano? Eu não gosto muito do dia Ela meio que tá naquela sintonia Do... Da cadeia Da linguagem Da vivência Do mundo do crime Assim Tá mais aquilo Do que a... O mundo normal Vamos dizer assim Você tá mais ainda Pra mente de um criminoso Do que de um... Porque o pensamento...